E uma coisa muito interessante dos exercícios, e eu abordo muito isso no curso Olhos de Águia também, é que os olhos estão dentro do corpo. Então, quando você começa a cuidar da sua saúde visual, você precisa cuidar de você como um todo. O que é isso? Melhorar a alimentação, melhorar a respiração, melhorar a circulação, melhorar a sua mente, melhorar a sua frequência de pensamento, sair do estresse, diminuir a ansiedade, tudo isso vai fazer o quê? Vai te tornar mais forte, a sua imunidade vai aumentar, e você vai ficar muito mais resistente a qualquer tipo de doença. Então, quando você começa a cuidar da sua visão, principalmente lá no curso que eu ensino muita coisa junto também, a gente tem muitas aulas que eu chamo de combo da saúde integral, e muitos depoimentos, vocês já viram depoimentos dos meus alunos falando Eu não melhorei só a minha visão, eu melhorei a minha vida como um todo. Então, é muito legal, porque você fica mais forte contra qualquer tipo de doença, já diminui o seu medo aí, nessa crise geral que a gente está passando, e você ainda enxerga melhor, que é algo que provavelmente você não tem conseguido sem estar aqui, sem fazer os exercícios. Vem piorando, e piorando, e piorando, e a gente precisa parar essa piora na sua visão. Porque estatisticamente, senão você vai fazer parte aqui dessa estatística triste, e pessoas que têm problemas visuais, ainda mais chances de ter alguns outros problemas na mente, problemas de demência, enfim, essas coisas, tá bom?